E aí pessoal, como é que tá aí? Beleza? Segunda parte aqui do vídeo, reforma do para-choque Aí galera, fizemos o preparo do para-choque Agora nós estamos aqui, já terminamos de realizar a pintura Aí vim mostrar a vocês aqui como é que ficou a pintura do para-choque do dozão Beleza? Aí galera, já fizemos o preparo aqui Não sou um pintor profissional, já expliquei a vocês Faço do meu jeito Não conheço como é que trabalha com pintura Mas a gente arranha, né? A gente arranha Aí pessoal Esperamos secar agora, tinha que ter uma secagem rápida Para fazer a instalação Agora eu acho que a instalação não vai dar para colocar hoje não, viu? Porque daqui você aqui seque Aí vai escurecer Aí não vai dar certo botar hoje não Vai ficar para amanhã, que é segunda-feira Hoje é domingo Aí nós vamos ter que esperar para amanhã Eu nem peguei ainda no quebra-ção Só para ter noção Estou mexendo nesse para-choque até a hora do almoço Beleza, pessoal? Aí está aqui, já fiz o conserto Já fiz o conserto do para-choque Pintei Aí estou mostrando a vocês aí Chega posto para perto aí Para aparecer de todo jeito E quando é esse modelo aí Certo? Aí eu vou ver se Vou ver se Amanhã Ver se eu dou um Pega ali no quebra-sol Para ver se vai dar certo Eu ainda vou colocar o quebra-sol Amanhã é segunda-feira Beleza, pessoal? Aí Meu amigo aí A galera aí do canal Já estão querendo que eu ajeite o jacaré Que eu reforme o jacaré Que eu Que eu Bote o jacaré para rodar, galera Negócio Não tenho dinheiro, galera Assim, para estar reformando caminhão Para estar gastando em caminhão Eu sei que vocês gostam de vídeo de manutenção Mas Não tenho dinheiro, não Não tenho patrocinador Eu só tenho Deus mesmo É o patrocinador que eu tenho Aí, pessoal Eu Se eu for reformar Se eu for reformar Eu tenho um sonho de reformar Minha carreta grande Reformar Deixar ela bonitona mesmo Pois é, aí Se eu for reformar Se eu for parar para reformar Gastar dinheiro para reformar Vou reformar a carreta grande Certo? O buguinho Já vou botar o terceiro eixo Meu buguinho é dois eixo só É um buguinho muito A minha carga que eu carrega Ela dá 25,500 Naquele buguinho dois eixo Dá excesso de peso Certo? Se for pesado Dá excesso Já vou gastar para botar mais um eixo Certo? Já comprei o eixo Como eu disse no vídeo No primeiro vídeo aí Aí, galera Tudo isso aí Gera um Um gasto, né? Gera isso aí Gera um gasto Muito grande E eu estou querendo Reformar as carretas Estou querendo reformar as carretas Para ficar bonito o conjunto, né? Ficar bonito o conjunto Botar umas carrotas Nas carretas Deixar arrumadinho Beleza, pessoal? Aí o jaca Vai ficar aí De stand by Por enquanto Vai ficar de stand by Eu vi nos comentários aí Que a galera já quer Que eu ajeite o jacaré Já quer que eu bote para rodar Aí, galera Eu não tenho esse dinheiro todo, não Certo? Mas se sobrar aqui Alguma coisa A gente vai Investindo lá Vai fazendo Mas os meus planos mesmo Minha vontade de reformar É a minha carreta Minha carreta Está precisando De uma reformada Beleza? Aí eu vou vir Mostrar aqui o paraxão Para vocês A pintura E Deixa o like aí Se inscreva no canal Aí Deixa aí Se inscreva no canal Deixa o seu likeão aí Para ajudar nós Tudo de bom Paulo do jacaré Valeu Um abraço aí Para todo mundo do canal Valeu